Corria se eu ia enxambar enquanto eu corria pra cá Enxambar na minha cabeça não passava tão, tão, tão Só assim vou enxambar, assim você vai ver É pra parte, chutei ela e vai ver o som da ser É pra parte, ai, ai, janela e vem ver o som da ser Eu sou um pássaro que vivo lá voando, vivo lá voando Sem nunca mais falar, ai, ai, saudade, não ia me matar E aí E aí